E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais uma Super Gameplay. Hoje estamos com o Gabriel Rosa, o garoto mais folgado, um dos meus amigos mais folgados aí. Mas eu amo demais esse moleque. Tamo junto. Vamos lá, Rosinha? Só vamos, moleque? Vamos. O Rosa já pegou a mira. Eu tô achando que eu vou de Frost ou de Doc, hein? Vamos ver esses moleques pro grupo ou não? Ah, sei lá, cara. Quer convidar, convida. Demorou. Ah, olha esse Hulk de 12. Ah, não. Não vou convidar esse Benhor, não. Nossa. De 12? O moleque deve estar... Você convidou os maninha, hein? Mano Pedro. Vou convidar. Então é isso, galera. Já deixa aquele like já no começo do vídeo pra você não perder nenhum momento. comentinho pra eu deixar pro final. Galera, não deixe de ativar as notificações do canal aí embaixo no meu nome inscrito. Tem um sininho. Ativa ele aí que você vai receber todos os vídeos que eu postar. Então vamos lá, galera. Só vamos, manos. Tô no Skype ainda? Não sei. É que eu já vou ver. Tô tentando colocar um capacho da Frost aqui. Vamos ver. Cara, tá sim. Paredes reforçadas. Tô empagando do Ricardo Eletro, passando sem parar, hein. Ô, Rosa, se mexe aí, pô. Encontrou o contêiner biológico. Coloca uma mira aqui, ó. Ô, você viu que o... Ah, você viu o vídeo do retalha, né? Paredes fortalecidas. Se tiver a Glaser, eu vou morrer. Tem um Hulk aqui no chão. Alguém não pegou o Hulk? Nossa, já... Aí, o cara aqui já... Aqui, a Ashe aí, porra. Boa. Pegou. Ainda bem. Caramba, a Ashe é ruxadora, hein. Olha lá no fundo, olha lá, o maluco lá, caramba. Sério? Aqui, ó. Tem dois. Vem, vem, vem. Pega aqui. O que você tá tirando aqui? Ela vazou, ela vazou. Tweet. Vai, 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 vai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai, quebra aí, quebra aí. Ah, perdemos. Double kill, Rosa. Muito bom esse pixel, moleque, que a Mira faz pra gente. Sabendo usar ele na hora certa. GG, time! Uh! Olha, 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 essa na mãe, olha lá, ó. Olha essa cor de arma que você tá bonita, hein. Boa, moleque, tá jogando muito de... Boa, 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 boa! Mira. Tá jogando muito de Ashe. Vou de Jekyll. Vou com ele mesmo. Cara, essa dose dele, tá um regaço, hein. 66 de dano, mas... Cara, parece que não mata. Hum. Vou lá por cima. Peraí, peraí. Ah, ia ter uma época carga. Não, pô. Tá granada flash. Aí, ó, um deu até aqui no outro, hein. Cada um revolucionou. Daí, eu levei esses dois aí por causa do graças ao seu pixel. Entrou um na frente do outro, meu irmão. Pá! Mira que é bom, hein. Bom. E, ó, vou te falar uma coisa pra você, hein. Mapa novo. Amei! Ah, eu gostei, hein, de lá, hein. Cinco segundos, tô em sessão. É. Prossiga até o local do meu peito, meu irmão. Fique até o devente! Boa! Chamou os caras pro grupo, hein. Vou escutar a arma da Ashe atirando. Eu falei que precisava de carga de demolição. Que mentira. É lá no canto esquerdo. Viu. Uh! Pum! Pum! Ô, doze lentes, hein. Que mentira, né. Só vamos negar, dá! Padrão, Rosa, padrão. Padrão. Quer ir de meira? Não, pode ir, pode ir. Vou cutir o dock. Compartimento de bagagens, é? Vixe, se não for o bendito, eu vou com ele. Porque eu acho que é mais fundamental aqui. Não, 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 não. Porque tem mira. Relaxa, relaxa. Vai de dock é melhor. Confia na calma, confia na calma. Vamos lá. Vou abrir os bagulhos com ele, é só... O dock, cara, tem um pernilogo aqui, mano. Sei lá, que porra é essa voando aqui. Camisetinha minha da sexta-feira 13. Nervosa. Ei, Rosa, seguinte, nego. Está aí. Estratégia é boa. Vamos quebrar, vamos quebrar aqui, ó. Você não tem C4? Quebra aqui, ó. Essa aqui, ó. O que você acha? Ué, porque aí é com a mira a gente... Bom, não, não, não. Não quebra, não, não quebra, não. Deixa eu reforçar aí. Não, 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 deixa. Põe a mira aqui, ó. Nessa parede, ó. Bem melhor, mais funcional. Porque aqui vai saber o que pode acontecer aqui. Vou deixar ela aqui também. Caramba, nego. Dá uma maior explosão. Aproveitar o pixel. Bota uma aqui, Rosa, ó. No fundo. Já deixei. Olha as duas aí, ó. Olha aqui também. É porque tinha lá, ó. Lá no fundo, ó. Lá era boa, hein. A Melis não reforçava tudo. Mas tá bom, ué. Olha lá, acabou de reforçar agora. Lá no fundo, Rosa. Me cegou, hein. Morri, morri, morri. Me segura, me segura, morri. Boa! Ó, esse Hulk aí. Ai, meu Deus. O cara não faz nada, mano. Na moral. Boma de diazão. Quer ir? Não, pode ir. Tola. Vai, 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 vai. Não, vai com ele. Vai com ele. Como é o ponto decisivo, meu irmão, eu vou de Twitch. Vou com a Ashe, pra ruxar. Um Thermite, vai. Thermite. Nosso Thermite. Vantage. Ai, se fosse o Dock com um negócio novo lá, mano, eu ia de Dock. Eu ia comprar o Dock. Na moral. Será? Boa. Mas, eu não gosto de jogar de Hulk, eu acho o Dock mais funcional. É, é óbvio. Olha os caras, tá tirando o outro aqui, né, nego. Olha aí, nosso time, todo mundo matou três, menos o malucão, aí. Meu Deus, que bala, moleque. Tem mais aqui, tem mais aqui, ó. Tem band, cê é louco. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tchê, moleque. Embaixo ou em cima? Ele venceu. Ah, desgramado. Morri na última. Boa, time. Boa. Dois semanas, mais uma hang de super perfeita. Se você curtiu, se você gostou, deixa aquele like. Não esqueça de compartilhar com seus brothers. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo. Fui.